MÚSICA MÚSICA Eu vou mostrar, você quer aprender comigo, primeiro aprende a contar É só te explicar, porque eu vou te matar Você quer me bater, mas eu quero te salvar Eu quero te salvar também, mas primeiro eu tenho que entender meus pensamentos Pra eu salvar alguém aqui na roda, eu tenho que salvar minha vida dos meus momentos Salva as vidas do momento nesses fins, são os momentos bons ou são momentos ruins Porque é só você pensar que um deles causou um fim, nem sempre um momento bom chega a ser tão bom assim São momentos ruins que causam pensamentos, e são pensamentos que causam pensamentos ruins E mesmo assim eu sigo, são pensamentos ruins que eu vou seguindo e faço minha vida ser feliz A sua vida ser feliz, isso daí eu já entendi, mas vou te deixar cicatriz Sua vida ser feliz, só que você não aprimora, por fora você ri, mas por dentro você chora Eu choro por dentro e por fora Eu choro por dentro e por fora, e sabe que por aí tem uns parceiros que sempre comemora Quer ver minha derrota, quer ver eu derrubada, pra depois vir falar Ai eu avisei sua rombada Eles falaram que avisou, só que aí vai de você Será que você escutou? Você não pode escutar não Certeza que a rima agita em cima, até porque é só você que cuida da sua vida É, eu vou provar o contrário, eles falaram pra eu desistir Eu sigo, saindo do armário, e não é sobre ser só LGBT Porque eu conquistei a minha vida Segue saindo no armário, você não prospera Saiu do armário e vem desarmada em campo de guerra Ai tu não desiste, por isso que vai perder Mas aí, mal satisfação hoje amassar você Ai, palmas e palmas, Zona Leste Daquele jeito, certo Resumindo, primeira fase Tem que entregar tudo de ensino, tá ligado, é um minuto e meio, família Jurados, vocês estão vendo, é dito? Em 17 3, 2, 1 Jorginho vai na próxima fase, certo? Mas muito barulho para a Queen Agora a Queen, se você ouviu